O filósofo francês Jacques Ranciere fala sobre a importância da mídia e da educação no processo de emancipação cultural. Hoje converso com um jornalista que tem como seu norte a educação e os aspectos culturais. Mano Nunes, boa noite e obrigado por participar conosco do Enfoque Cultural. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Tudo. Mano, como que começou em você a questão do jornalismo cultural? Pois é, Rafa. Primeiro eu quero agradecer, eu agradeço vocês, porque é a primeira entrevista que eu dou, sabia? E para um brother meu, que é o Rafa, que eu gosto pra caramba. Bom, jornalismo na minha vida, eu já sou filho de comunicador, mas não de comunicador de jornalismo, que é a minha mãe, que ela é comunicadora espiritual, entendeu? Então essa comunicação já surgiu na minha vida desde criança, desde pequeno. Com relação ao jornalismo, eu estudava na oitava série e dentro do colégio eu desenvolvi um jornalzinho, um folhetinho assim pra falar sobre professores, sobre o que acontecia dentro da escola e, sabe, aguçar um pouco desse lado que acabou sendo cultural já no primeiro jornalzinho que eu fiz. E a partir disso eu fui me apaixonando. Aí entrei no jornalismo concessivo, trabalhei em algumas televisões abertas, aqui em Cascavel e Maringá também, e percebi que a minha raiz, a minha verdade, estava instaurada no jornalismo alternativo e cultural. O jornalismo tem essa característica, né? Que o profissional jornalista, ele é o conhecido como especialista em generalidades, o jornalismo, ele pode trabalhar em várias vertentes. Por que a cultura, por que a educação em detrimento de outras áreas? Por exemplo, um jornalismo policial ou um jornalismo esportivo também? Certo. Então, Rafa, da onde eu venho? Eu moro aqui em Cascavel, no bairro Guarujá, que inclusive eu moro até hoje. E desde pequeno o bairro é muito cultural. Quem é do bairro e quem conhece o bairro, ele sabe do que eu estou falando. Que é um bairro onde saiu atores de teatro, saíram professores, saíram músicos e da melhor qualidade. Então, eu venho desse celeiro legal que é o bairro Guarujá, em Cascavel. Então, dentro disso, eu só transformei ele para a minha realidade jornalística. Então, para mim, o jornalismo é uma situação diferente de outras profissões. Mas, apesar de eu ser leigo para falar de outras profissões, eu acredito que o jornalismo, ele vem muito de uma identidade, ele vem de uma ideologia, sabe, Rafa? E essa é a minha ideologia, a minha identidade. Eu vim da cultura desde criança. Então, eu, quando eu tinha 14 anos, 13 anos, eu já estava tocando violão, eu já estava indo em peças de teatros alternativos. Porque a cidade, como todo mundo sabe, mora em Cascavel, sabe que não tem incentivo à cultura. Mas, dentro do nosso bairro, nós criamos mecanismos para transformar essa cultura. Então, a partir disso, virar jornalista do lado cultural foi só a graduação mesmo. E como você vê a importância desse jornalismo para a sociedade? Pois é, Rafa. Como você falou, agora há pouco, até de jornalismo policial e tal, a gente tem, se eu não me engano, se não me falha a memória, seria o Gerbner, que é um jornalista também, que desenvolveu a teoria do cultivo. Que, nessa teoria, ele fala dos efeitos que a mídia, que a televisão causa nas pessoas. E eu acredito, assim, que no momento que você, e até por isso que na novela, muitas pessoas no final da novela choram, né? Tem toda essa ideia, ah, eu chorei naquele capítulo, isso aí todo mundo nota nas ruas e tal, fala sobre isso. Por quê? Porque realmente vem ao encontro do que esse jornalista pregou. E estudou sobre isso, é claro, para pregar isso. Então, o que acontece? A TV, ela causa uma emoção, ela causa um impacto em quem está assistindo ela. Então, eu, como jornalista, e tendo essa consciência e estudando esses fatos, eu percebo que, a partir do momento que você, não só cultura, mas o próprio esporte, igual você falou, a educação, a partir do momento que você traz esse tipo de abordagem na televisão, você seduz o teu espectador, você joga nele aquele efeito que vai o transformar. Então, por isso que eu acho que é muito interessante a cultura. Eu acho que a importância da cultura é exatamente essa. É você propagar ela na mídia para que ela seja um instrumento de transformação dentro da sociedade. Essa é a ideia. E como que a educação, como que ela entra nesse bolo? Então, a educação e a cultura, apesar de, dentro do Brasil, não ser a nossa regra, o que deveria ser a nossa regra, elas caminham lado a lado, né? Então, eu acredito que a educação, ela tanto caminha lado a lado, que o teatro, o teatro, para que você monte um roteiro de teatro, para que você desenvolva uma peça de teatro, você tem que estar extremamente inserido na educação, você tem que ter uma cultura para poder propagar aquilo. Então, eu acho que, assim, a educação e a cultura, elas se alinham, elas se misturam, né? Então, eu acho que a importância de uma para a outra é fundamental. Tem que caminhar junto. Sim, e você, por várias vezes, comentou a questão da formação, né? Já ligando à educação, qual que é a importância dessa educação, dessa formação acadêmica na tua carreira jornalística? Rafa, quando eu comecei, cara, eu, por mais que eu comecei dentro de uma escola, eu saí da escola e conheci pessoas, que até vou citar nomes aqui, que é o Mauro Prando, eu não quero citar muitos nomes para não esquecer da galera, mas tem muita gente, Maurinho, de Córdoba, aí uma galera, até o próprio professor Sérgio Brum, são pessoas que, desde a época que eu comecei, eu já via esses caras. Eu já observava esses caras, falava, pô, os caras estão na televisão, estão na mídia e os caras têm um viés diferente do que eu costumo ver. E eu saí da escola encarando algumas pessoas, essas que eu citei, que não tinham diploma, diferente do professor Sérgio Brum, e pensando que o jornalismo verdadeiro era esse, sem diploma, sem educação, sem escola. E, cara, vou te dizer, é muito verdadeiro. Porra, o que os caras fazem é super verdadeiro. Mas eu percebi que, pra mim, pra eles, eu acho eles sensacionais, eu sou fã pra caramba, os caras têm o dom daquilo. Mas eu percebi que eu precisava de algo a mais pra poder desenvolver, porque eu era um cara limitado. E a faculdade, a universidade me deu isso, entendeu? Ela me deu esse algo a mais, ela me deu aquela... Ela me deu, na verdade, a, tipo, saber a direção. Eu sei o que eu faço hoje. Eu sei como é o meu jornalismo. E eu acredito que a maioria das pessoas que passaram por uma academia, elas têm que saber o que elas estão fazendo. Quando elas são sensacionalistas, elas sabem o que elas estão fazendo, porque elas estudaram isso. Então, pra mim, foi fundamental a academia. Por quê? Porque fez eu enxergar o que eu tô fazendo. Então, se eu for antiético ou ético, é tudo no meu nome. É certeza que eu sei o que eu tô fazendo. Você entendeu? Sim, entendo. E quais são os seus projetos? O que você está desenvolvendo agora? De que forma que você tá aplicando esse conhecimento que você adquiriu na academia? Pois é. Eu tenho um projeto que se chama Bem Bolado TV. Inclusive, aqui em Cascavel, eu acredito que a maioria das pessoas que me conhecem e que conhecem a comunicação alternativa sabem desse projeto meu. É um projeto que a gente tá há sete anos no ar já, Rafa. A gente tá bem antes de conseguir concluir os estudos. Na verdade, não é antes de entrar na academia, porque a gente já tava na academia, mas não tinha saído ainda, né? Então, a gente tá antes de concluir, mas depois que concluímos, ficou muito melhor. Até eu tava conversando com o Clérison agora ali. O Clérison falou, pô, os primeiros vídeos teus foi aqui, né? Não, foi antes daqui. Mas os primeiros vídeos que eu me orgulho de ter feito foram aqui. Saíram daqui dessa universidade, porque foi ali que eu descobri o que era um off, o que era uma passagem, o que era um texto, o que era um lead. E várias situações que eu nem imaginava que existiam e, ao mesmo tempo, eu já até fazia, né, cara? Então, assim, eu tenho hoje o Bem Bolado TV, que há sete anos tá no YouTube, então, se alguém quiser procurar a gente, é só digitar no YouTube. Nesse canal, a gente teve muitas vitórias. A gente entrevistou pessoas que não dão entrevista pra ninguém no Brasil, que já... Profissão repórter teve atrás dos caras. Agora é tarde. Racionais MCs. Racionais MCs, Mano Brown é um cara bem contundente, é um cara totalmente contrário à mídia concessiva, né? E ele deu entrevista pra gente, baseado no nosso currículo. A gente ficou um mês de negociação com os caras, com a assessoria de imprensa deles. Eles estudaram todo o nosso projeto e acharam que a gente tinha a filosofia deles e poderia entrevistá-los. Tanto é que a gente conseguiu entrevistar os quatro, os quatro caras do Racionais e, além de entrevistá-los, os caras ainda colocaram o nosso vídeo no canal do YouTube deles, né? Que foi uma mega homenagem pra gente. Então, isso aí, pra mim, jornalisticamente, eu me sinto bem realizado, porque eu era fã dos caras, sempre quis entrevistar os caras e consegui ter esse momento com os caras. Eu tenho, dentro desse canal no YouTube, eu tenho o Jornalisticando, que é uma coluna de crítica que eu faço. Na verdade, não seria nem críticas, é que acaba indo pro lado da crítica por conta das situações não estarem corretas dentro do país, mas é uma reflexão. É uma reflexão jornalística a qual eu gravo e sugiro alguns temas e falo sobre esses temas de uma forma diferente, uma forma própria, nossa e tal. E, daí, tem uma coleção de roupa aí que a gente montou agora, que é a Eu Sou do Bem, que é uma coleção que, pra nós, também é comunicação. E descobrimos isso também, Rafa, isso que é legal, que o jornalismo, ele não tá só na televisão, no rádio ou na mídia, ele tá numa camiseta também. Ele tá nessa comunicação visual que propaga o Brasil inteiro e que mostra de que lado você tá. Qual é o teu lado? O meu lado é do bem. A partir do momento que eu uso essa filosofia estampada no meu peito, eu mostro pra população. Então, eu tô me comunicando, não é verdade? Então, eu entrei nesse ramo também, que é a comunicação visual pra mim. E o que você pretende com todos esses projetos pro futuro? Cara, eu pretendo o seguinte, eu pretendo fazer várias coisas que eu sinto que no país faltam, sabe? E pretendo ficar milionário pra que eu possa fazer essas coisas. Começo por aí. Que é o que? Que é a educação que é comprometida dentro da sociedade, que é a saúde pública, que hoje vem tratando o brasileiro como um, sei lá, cara. Eu acho que como, na verdade, como um nada, né? Não dá nem pra falar como lixo, porque lixo tem um plástico reciclável ou não, mas tem toda uma situação pra guardar o lixo dentro, né? Diferente dos hospitais que deixam as pessoas nos corredores, diferente das escolas que hoje não tem um mecanismo de educação que seduz o aluno, que faz com que ele se concentre mais. A culpa é dele? É. Mas a culpa é do sistema também. Por que que na escola particular, Rafa, o aluno consegue se concentrar no professor? Qual é a diferença? É porque ele tá pagando? Não é só por isso. É por causa de uma filosofia implantada dentro da escola, entende? Então, eu quero, com os meus projetos, fazer isso. Fazer a minha parte pra sociedade, mostrar que eu posso fazer o bem. Mas pra fazer o bem, eu tenho que transformar a minha vida primeiro, né? Então, eu tô tentando transformar ela pra poder transformar dos outros depois. Muito bem. Mano, muito obrigado. Conversamos essa noite com o Mano Nunes, que falou um pouco sobre seus projetos de jornalismo cultural. E tenham todos agora uma excelente noite. Mano, novamente, muito obrigado pela participação. Valeu, Rafa. Valeu, galera. E eu quero mandar um abração pro meu professor Sérgio Brum, que com toda certeza, resultado do meu jornalismo, vem muito desse cara e de todos os outros professores que me deram aula, né? E se eu for citar, é mais de 100, porque 10 anos não é fácil. Valeu, Rafa. Abraço. Obrigado, Mano.